A Feticeira Poderosa da Meia-Noite Senhora da Magia e do Destino Nós te invocamos para nos ajudar nessa noite de grande mistério Essa é quem é a Espingueira Santa, filha Não pode usar na amamentação Que seca o leite A venúcia é bicho esperto, come tudo de novo A cruz de Cristo pensa sobre Caroline Matrinho, me salva Se tens medo, é melhor sair Uma bruxa do mal está sugando a alma à terra O que aguenta a menina viva é o espírito da mãe que protege ela Eu sou a escória dos vivos e dos mortos Sou também a mão que fere Se essa magia tivesse esse poder todo, salvaria minha filha Tenho quase certeza que estive com a alma de todo mundo Usa teu dom, ajuda a menina Eu sou a escólar que se você quer O que é isso?